E se eu te dissesse que quase tudo que você aprendeu sobre tecnologia antiga pode estar errado? A gente cresceu ouvindo que a engenharia de precisão, com aquelas engrenagens complexas e tudo mais, foi uma invenção da Europa medieval. Mas, em 1900, um grupo de mergulhadores achou uma coisa no fundo do mar e geu que simplesmente não deveria existir. Um objeto que prova que um conhecimento tecnológico absurdo da humanidade ficou perdido por mais de 1400 anos. Esta é a história da máquina de Anticítera, a descoberta que chacoalhou os livros de história. Para entender o impacto desta descoberta, relembremos a narrativa tradicional. A Grécia Antiga nos legou filosofia, democracia, teatro e grandes obras de engenharia como templos e aquedutos. No entanto, até então, acreditava-se que sua tecnologia se baseava em soluções robustas e conhecimentos geométricos simples. Conhecíamos invenções como a Eolipe Ladieron de Alexandria, uma esfera que girava com vapor. Mas que era tratada mais como uma curiosidade, um brinquedo de templo, do que como uma máquina funcional. A ideia de que eles poderiam criar um mecanismo delicado, com dezenas de engrenagens de bronze interligadas, cortadas com uma precisão milimétrica para calcular ciclos cósmicos, isso soava como ficção científica. Acreditava-se que esse salto tecnológico só tinha acontecido muito, mas muito tempo depois. O marco seriam os grandes relógios astronômicos das catedrais europeias, lá no século XIV. Eles eram vistos como o início da mecânica de precisão, os avós de tudo o que veio depois, da revolução industrial aos nossos computadores. Era uma linha do tempo lógica, confortável e que todo mundo aceitava. Uma linha do tempo que estava prestes a ser feita em pedaços. Nossa história começa perto da pequena ilha grega de Anticítera. No ano de 1900, uma equipe de mergulhadores de esponjas, liderada pelo capitão Dimitrios Condos, foi pega por uma tempestade e teve que ancorar onde deu. Para não perder o dia de trabalho, eles decidiram mergulhar ali mesmo, um local perigoso e inexplorado. Um dos mergulhadores, Elias Stadiates, desceu 45 metros e de repente voltou à superfície em pânico, falando que tinha visto um pesadelo no fundo do mar. Um campo de corpos de pessoas e cavalos. O capitão, achando que o cara estava sofrendo alucinações pela pressão, desceu para checar. O que ele encontrou não era um cemitério, mas os restos de um navio de carga romano naufragado, cheio de estátuas de bronze e mármore perfeitamente preservadas. Eles tinham tropeçado num tesouro arqueológico datado entre 70 e 60 a.C. A operação de resgate, que começou em 1901, foi a primeira grande expedição arqueológica submarina da história e foi perigosíssima, custou a vida de um mergulhador e deixou outros dois paralisados. Mas eles conseguiram recuperar estátuas, joias, móveis e moedas. Tudo foi para o Museu Arqueológico Nacional de Atenas. E foi lá que, em 17 de maio de 1902, o arqueólogo Valérius Stace reparou em algo estranho. Era uma massa de bronzo e madeira corroída, do tamanho de uma caixa de sapatos, que tinha sido deixada de lado. Só que, olhando de perto, Stace viu o impossível. Uma roda de engrenagem com dentes triangulares perfeitos presa na corrosão. Uma engrenagem? Ali? Impossível! Relógios mecânicos só iriam aparecer 1400 anos depois. A maioria dos especialistas ignorou a peça, considerando a parte de um relógio moderno que caiu no mar por acidente. Mal sabiam eles que estavam olhando para a peça de tecnologia mais avançada de todo o mundo antigo. O que era aquilo? Um astrolábio? Um instrumento de navegação? Por mais de meio século, ninguém sabia dizer. O mecanismo de anticítera estava em 82 fragmentos, e desvendar seus segredos parecia impossível. A primeira grande virada veio em 1958, com um historiador da ciência de Yale chamado Derek J. de Sola Price. Ele dedicou anos da sua vida a estudar o objeto, e, usando raios-x e raios-gamma, conseguiu espiar por dentro das camadas de corrosão. O que ele viu foi de cair o queixo. Não era uma engrenagem, mas um sistema, com pelo menos 30 delas, todas conectadas de forma inteligente. Price foi o primeiro a propor, em um artigo de 1959 na Scientific American, que aquilo era uma calculadora astronômica. Mas a verdadeira revolução veio já no século XXI. Em 2005, um time internacional chamado Antiquitera Mechanismo Research Project, liderado por pesquisadores como Tony Frith e Mike Edmund, usou tecnologia de ponta no artefato. Tomógrafos computadorizados de alta resolução fatiaram digitalmente os fragmentos e reconstruíram a máquina em 3D, sem tocar em nada. Outra técnica, a imagem por transformação polinomial, revelou milhares de caracteres em grego antigo escondidas na corrosão, como se fosse um manual de instruções perdido. Eles descobriram que as engrenagens eram de uma complexidade surpreendente, incluindo um sistema de pino e ranhura para modelar o movimento irregular da Lua. Uma solução genial para um problema que intrigou astrônomos por séculos. As inscrições confirmaram um conhecimento astronômico profundo. Elas descreviam ciclos como os de Saros, para prever eclipses, e o Metônico, para alinhar os calendários solar e lunar. Os nomes dos meses, em dialeto coríntio, sugerem uma origem ligada a colônias no noroeste da Grécia, ou talvez até a Siracusa, a terra de Arquimedes. Os gregos não só conheciam esses ciclos, como tinham conseguido mecanizá-los. Eles estavam olhando para o primeiro computador analógico do mundo. Com a reconstrução digital, a função completa da máquina foi finalmente revelada. E era muito mais do que um simples relógio. Era um cosmo dentro de uma caixa. Girando uma manivela, hoje perdida, o operador colocava um universo em miniatura para funcionar. Na frente, ponteiros mostravam a posição do Sol, da Lua e dos cinco planetas conhecidos na época, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. A parte de trás era ainda mais impressionante. Dois mostradores em espiral previam com precisão quando e onde eclipses solares e lunares iriam acontecer. Inscrições chegavam a descrever a cor esperada do eclipse, o que sugere um interesse que ia além da astronomia, entrando no campo da astrologia. Você consegue imaginar o poder de prever um eclipse em pleno mundo antigo? Esse conhecimento moldava a visão de reis e sacerdotes. Mas também levantam a pergunta, quantas dessas máquinas existiram? E não para por aí. As inscrições revelaram outra função surpreendente, um calendário para os Jogos Panhelênicos, que incluía não só os Jogos Olímpicos, mas também os Jogos Istimos, Pichos e Nemeus. O aparelo conectava o movimento dos céus com os eventos mais importantes aqui na Terra. Sua engenharia só seria vista de novo nos relógios astronômicos da Europa, muitos anos depois. A revelação foi um choque, que forçou uma grande reavaliação no campo da ciência e tecnologia antigas. A existência desse mecanismo não é só mais um item na lista de invenções gregas. Ela quebra a nossa linha do tempo e nos força a perguntar, como é que esse conhecimento se perdeu? Por que não achamos outras máquinas como essa? Uma teoria é que o bronze era um metal muito valioso. Conforme os impérios caíam, era muito mais provável que um aparelho desses fosse derretido para fazer armas ou moedas. Tivemos a sorte de encontrar este, porque ele estava protegido por um naufrágio. Existem também textos antigos, como os do filósofo e orador romano Cícero, que, no século I a.C., descreveu ter visto duas máquinas semelhantes. Ele conta que o grande inventor Arquimedes de Siracusa construiu planetários de bronze que mostravam os movimentos dos planetas, do Sol e da Lua, e que podiam até prever eclipses. Essas máquinas teriam sido levadas para Roma como espólios de guerra em 212 a.C. Isso sugere que o mecanismo de Anticítera talvez não fosse único, mas parte de uma tradição de engenharia que simplesmente não sobreviveu. A habilidade de criar algo tão complexo pode ter sido o segredo de um pequeno grupo de mestres, talvez de uma escola específica em Rhodes ou Siracusa. Um segredo que se perdeu com eles e com a destruição de centros de saber, como a Biblioteca de Alexandria. O mecanismo é um fantasma tecnológico, um vislumbre de um passado muito mais avançado do que a gente imaginava. Hoje, os 82 fragmentos da máquina de Anticítera estão lá, no Museu Arqueológico Nacional de Atenas, com uma prova silenciosa de uma genialidade que história esqueceu. Ela é um lembrete de que a história não é uma linha reta de progresso. É uma jornada cheia de picos de brilhantismo, vales de esquecimento e segredos que ainda estão por aí, esperando para serem descobertos. Novas expedições ao naufrágio continuam a revelar mais artefatos, alimentando a esperança de que mais peças desse quebra-cabeça possam ser encontradas. A gente já sabe como a máquina funcionava, mas as maiores perguntas continuam. Quem exatamente a construiu? Seria uma oficina ligada à Arquimedes ou ao astrônimo Hiparco? Existiam outras? Se os gregos tinham computadores analógicos há mais de 2 mil anos, o que mais eles sabiam que a gente ainda não sabe? A máquina de Anticítera nos ensina a olhar para o passado com mais humildade, e prova que nossos ancestrais eram engenheiros brilhantes, capazes de mapear o cosmos com a beleza e a precisão das engrenagens. O mecanismo de Anticítera é talvez o exemplo mais famoso de um artefato fora do seu tempo, mas não é o único. Que outras descobertas te fascinam e te fazem questionar a história como a gente conhece? Conta pra gente aí nos comentários! Queremos saber qual o mistério do passado mais te intriga! Vou deixar um vídeo aqui que acho que você vai gostar! Obrigado por ajudar o canal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho